o salve salve produtor eduardo liato aqui seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula aqui que eu já adianto que vai ser pesada a gente vai desconstruir o multiband dynamic do ableton live a gente vai deixar vai esse plugin vamos desmontar ele e pela primeira vez na sua vida você vai entender como funciona o multiband dynamics eu tenho certeza que se você é usuário do ableton você já utilizou o preset OTT em alguns canais aí você falou nossa que legal mas como que funciona esse negócio e cara para você entender o multiband dynamics você precisa entender vários conceitos como por exemplo compressão e expansão downward compressão e expansão upward o que significa isso que que é compressão que que é expansão que que é dinâmica e nessa aula aqui nessa masterclass a gente vai revisar todos esses conteúdos então se você tá com preguiça se você tá procurando um conteúdo trivial uma dica rápida sobre o multiband esse vídeo aqui não é para você esse vídeo aqui para quem tá afim de dominar este processador que é muito poderoso e se você entender como ele realmente funciona você vai ter um resultado muito massa nas suas trecas beleza então se tiver com preguiça já vai para para outro vídeo já procura outra dica porque eu vou ser bem sincero com você o que eu vou apresentar nesse vídeo aqui nessa aula é fruto de muita pesquisa eu revirei todos os tutoriais do youtube eu li manual do do aberto eu li manual do do multiband e cara o que você vai encontrar nessa aula aqui eu tenho certeza que 99% dos vídeos do youtube não vão te trazer com tanta clareza com tanto detalhe eu tenho certeza que ao final dessa aula aqui não tem jeito você vai tá dominando o multiband de um jeito muito poderoso tá então vem comigo porque essa aula vai ser pesado e vamos lá meus senhores e senhoras senhoras e senhores mulheres primeiro vamos falar sobre a interface do multiband dynamics o multiband dynamics ele não se chama multiband compressor compressor porque ele não é somente um compressor ele é também um compressor e um expansor não sei se essa palavra existe em português ou a gente chama de expander e eu vou explicar os conceitos aqui para você de uma forma bem simples do jeito mais detalhado que eu consegui traduzir esse conteúdo agora se você tiver preguiçinha de estudar se você tiver preguiçinha de investir o seu tempo aqui nem perde tempo mano já vai lá para o presetão lá no preset do o titi aqui e se vira porque isso aqui hoje eu já te aviso vai dar trabalho então pega um cafezinho pega papel e caneta e esse vídeo você vai voltar algumas vezes porque o seu conceito é um pouquinho complicado de aprender e este multiband dynamics aqui exige que você tenha um conhecimento zinho prévio sobre dinâmica sobre compressores sobre ataque sobre release threshold o que que faz um compressor se você não sabe nada se você já tá no pme club existe o curso lá a arte da compressão que é o curso mais sinistro de compressão que existe no brasil eu nunca vi nenhum curso nem na gringa nenhum curso sobre compressão tão sinistro zica do baile como a arte da compressão e você acessa dentro do pme club quem é sócio tem acesso a esse mais 30 cursos lá eu sempre deixo o link abaixo dos vídeos aqui se você tá vendo esse vídeo dentro do pme club é sinal que você já está no a arte da compressão então você tá muito bem encaminhado bom esse compressor aqui ou expansor ele funciona em três bandas diferentes é como se eu tivesse um compressor aqui nos lows um compressor aqui nos midis e um compressor aqui nos highs são três compressores diferentes atuando de maneira independente em cada uma dessas bandas de frequência então uma vez que eu tenho o poder de manipular diferentes bandas de frequência isoladamente eu tenho dois efeitos possíveis com a minha alteração dinâmica que esse plugin vai causar além das transformações dinâmicas que ele causa no sinal eu tenho também um efeito secundário de equalização ou seja eu posso causar criar ajustes tonais aí eu posso diminuir os lows aumentar os highs diminuir ou aumentar os midis então eu posso criar ajustes tonais e assim ele funciona mais ou menos como um equalizador também o efeito é mais ou menos como de equalização em relação ao balanço tonal tá então vamos conhecer um pouquinho a interface do nosso amigão aqui bom primeira coisa que ele tem high e low referente as bandas baixa e alta e a do meio e a dos midis não tem aqui porque que não tem a dos midis porque a banda dos médios aqui é a diferença entre a dos lows e a dos highs a dos lows vai ser aqui quando eu certo em 120 ou 150 160 ele essa banda vai ser de 20 de 20 hertz até 170 hertz os highs de 2500 até 20 mil então de 2500 aqui até 20 mil e os midis vão ser o que sobrar entre eles beleza então esse é o primeiro conceito que você precisa entender aqui e aqui eu posso definir o tamanho das bandas que eu quero ou eu posso desabilitar a alguma banda se eu não quiser trabalhar com ela eu simplesmente nesse togo ou aqui é eu posso desabilitar qualquer uma das bandas e posso solar bom então vamos falar dessa parte aqui agora aqui no ter eu tenho um ataque e release de cada uma das bandas então cada uma das bandas eu posso controlar o ataque e release de forma independente tá dando uns uns picos aí no som sei lá que tá rolando então geralmente nas mais altas eu posso querer um ataque mais rapidinho aqui nas mais baixas eu vou ter até a configuração que ele vem já é legal vai aumentando de de acordo com as a como vai descendo as frequências então ataque e release beleza aqui no b significa below e a significa above below é aqui e above é aqui significa isso esse compressor ele tem dois thresholds diferentes essa é uma coisa importante que você precisa se ligar ele tem o threshold que é esse aqui que é o above e tem o aqui tem o threshold não esse aqui é o below e esse aqui é o abaixo e o acima a gente vai entender isso fica calmo fica calmo não 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 fica nervoso eu já vou explicar montei uma apresentação no powerpoint para você entender esses conceitos aqui beleza aqui a gente tem soft knee que significa o joelhinho deixa eu pegar um compressor aqui o knee é esse joelhinho aqui ó quando eu faço soft knee ele do ponto que está sem compressão a transição de sem compressão para começando a ser comprimido no soft knee é mais sutil então ele tem uma transição não tá sendo comprimido começa a ser comprimido lentamente agora no hard knee ele não tá sendo comprimido chegou no ponto do threshold ele já começa a compressão rapidamente ele fica mais agressivo som fica mais duro então isso aqui é o knee quando eu deixo habilitado ele está no soft quando eu tiro ele tá no hard e aqui em rms ou pique rms ele vai pegar ele vai executar a compressão em cima da média de volume que é o rms um volume médio agora o pique ele vai executar a compressão em cada pico já é uma coisa mais precisa mais rápida o compressor atua mais rápido o que mais que a gente tem aqui tem input e output input é o volume de entrada aqui é o volume de saída isso aqui é basicamente o make up game né então quando eu faço uma compressão eu tenho um game reduction aqui ou uma redução de ganho aqui eu vou compensar essa redução de ganho ou aumento de ganho vou compensar reduzindo no output aqui então eu tenho esse output individual makeup game individual para cada uma das bandas mas eu também tenho um makeup game global aqui a saída global do compressor ou do expansor e esse time aqui é um volume global de ataque e release então aqui eu posso mudar é tornar todos mais rápido mais rápidos ou mais lentos e o amante é a porcentagem de efeito que eu vou criar no meu sinal então 0% não tem efeito nenhum 50% 50% de efeito seria uma compressão paralela e aqui é uma compressão uma compressão normal aí tá então imagina que o meu threshold tá aqui nos cento e vinte e pouco aqui não tá tendo compressão tá não tá tendo compressão agora a medida que a medida que eu abaixo o meu trecho imagina que o trecho tá aqui no menos cento e vinte e seis num compressor normal todo mundo que passado cento e vinte e seis vai ser comprimido isso é o que a gente chama de compressão downward agora eu posso pegar colocar um threshold aqui embaixo ó posso pegar um threshold colocar aqui embaixo e falar todo mundo do que passar desse threshold vai subir então eu vou comprimir de baixo para cima é uma compressão upward isso não é muito comum né esse tipo de compressão mas com esse plugin aqui a gente consegue fazer a compressão upward um outro conceito é expansão imagine só que eu na expansão esse cento e vinte e seis aqui ó é o threshold tá o que passar disso aqui ao invés de comprimir eu vou puxar ainda mais então ao invés de reduzir a dinâmica eu aumento a dinâmica eu aumento a diferença entre os picos isso é a expansão upward e o mesmo eu posso fazer aqui embaixo eu vou pegar os picos mais baixos aqui ó esses aqui aqui de baixo e vou jogar lá para baixo e se eu pegar esses picos mais baixos e jogar mais para baixo ainda reduzir mais o volume deles eu tô fazendo uma expansão downward que é basicamente o mesmo princípio do funcionamento do gate do noise gate a gente usa isso para reduzir noise barulhinho de fundo todo esse tipo de coisa então vamos usar uns conceitos aqui importantes agora para você entender bem bonitão isso que a gente tá falando aqui a downward compression ou seja compressão downward eu não sei se existe tradução para isso a gente vai reduzir o sinal que está acima do threshold tá o sinal passou o threshold a gente vai reduzir reduzir esse sinal e isso causa uma redução na dinâmica a diminui a redução entre os picos e os vales tá então isso é downward compression isso é o jeito que funciona a maioria dos compressores que a gente conhece o glue compressor o compressor do e botões compressores funcionam dessa maneira é o jeito que a gente tá habituado tá a compressão então upward é o contrário eu vou pegar o sinal que tá lá embaixo abaixo do threshold e vou subir o sinal que tá abaixo do threshold eu causo desta forma uma redução também na faixa dinâmica é uma compressão também porém eu tô levantando todo aquele aquele somzinho que tá lá embaixo eu vou puxar tudo para cima tá então essa a eu vou pegar o sinal aqui e tenho imagina que a onda tem picos aqui e picos mais altos esses mais baixinhos eu vou reduzir ainda mais os mais altos vão ficar do mesmo jeito os mais baixinhos eu vou reduzir ainda mais o que que eu tô fazendo eu tô diminuindo o noise aquele geralmente os barulhinhos de fundo se eu quiser limpar um vocal por exemplo eu posso fazer isso pegar um compressor multibanda e a um compressor multibanda não uma expansão downward e fazer isso ou utilizar um gate que é o mesmo princípio tá o gate ele vai pegar o som que tá mais baixo e vai abaixar mais ainda então o resultado é um aumento da faixa dinâmica e a upward a expansão upward eu vou pegar o threshold os picos que passaram o threshold eu vou subir ainda mais eles ao invés de comprimir esse aqui é exatamente o contrário do compressor é bastante incomum isso a gente não eu não conheço algum plugin que faz que faça isso e também não é uma coisa que a gente usa muito né é não sei talvez se você quiser aumentar os transientes uma batera tá muito abafada talvez que aumentar a dinâmica dela você pode puxar fazer um aport expansion então resumo resumo anota aí anota pega papel e caneta e anota compressão downward eu vou tornar mais baixos os sons que estão mais altos o que passou do threshold eu vou diminuir tá é a compressão normal passou do threshold eu vou diminuir reduz a dinâmica e a compressão upward eu vou puxar quem tá lá embaixo mais para cima e vou comprimir também eu vou reduzir a dinâmica também mas puxando quem tá lá embaixo para cima e a expansão da onde é mais ou menos o princípio do gate eu vou pegar aqui os picos mais baixos eu vou abaixar mais ainda aumento a dinâmica e a expansão a port eu vou aumentar os picos que passaram do threshold eu sei que é muita coisa aí para para você processar talvez não faz tanto sentido no primeiro momento mas com o tempo a gente começa a entender melhor isso aqui então lá no multiband lembra que eu falei que a gente tem dois dois threshold a gente tem o above que esse aqui a gente tem o below então se eu quiser fazer uma compressão normal uma compressão é do jeito que a gente está acostumado eu vou mexer nesse cara aqui e vou puxar o meu ratio para cima eu vou aumentar o ratio tá eu vou setar esse threshold aqui e vou aumentar o ratio para cima agora se eu aumentar o ratio aumentar o ratio para baixo é foda se eu diminuir o ratio ele fica negativo esse ratio aqui então quer dizer que ele vai expandir ao invés de comprimir ele passa um e ele vai até o negativo então ele faz um efeito contrário então aqui eu vou ter uma upward expansion eu vou ter a expansão upward o que passar o pico que passar do threshold ele vai aumentar ainda mais tá agora aqui a mesma coisa eu vou fazer se eu aumentar aqui se eu puxar o meu ratio para cima cima puxando o ratio para cima ele vai puxar a galera que tá lá embaixo para cima e vai fazer uma compressão upward agora se eu puxar o ratio para baixo ele vai ficar negativo e aí eu vou fazer uma expansão downward que é o mesmo princípio do gate beleza vamos para a segunda parte do nosso treinamento aqui sobre o multiband dynamics e eu tô com um loop aqui que eu criei aqui eu coloquei o multiband um osciloscópio que talvez seja útil para a gente verificar a dinâmica e o bx meter é um cara que ele me mostra aqui os picos é um meter né o rms mas o que eu gosto é que ele me mostra a dinâmica como que tá a minha dynamic range aqui ó a diferença entre os picos mais baixos e picos mais altos e agora a gente vai entender um pouco mais do multiband aqui como que funciona cada uma dessas dessas desses blocos aqui que são os threshold então só relembrando aqui esses de cima são o above são a gente pode fazer compressão ou expansão tanto no de cima como no de baixo só que o de baixo vai ser a compressão de baixo para cima ou seja eu vou pegar esses picos aqui mais baixos e vou levantar eles e a compressão aqui na parte de cima no above eu vou pegar esses picos aqui de cima e vou reduzir a expansão aqui de baixo eu vou pegar os picos aqui de baixo e vou trazer mais para baixo e a expansão aqui de cima eu vou pegar esses picos aqui de cima e vou trazer mais para cima assim fica mais simples de entender né então vamos fazer agora uma compressão nos lows ó vou colocar aqui em pico colocar um hard knee eu tenho que escolher aqui above tá tem que estar no A aqui ó vou pegar o meu threshold ó eu posso ver aqui que ele tá batendo menos menos 12 mais ou menos né esse subzão aqui ó e ele vai mais ou menos aqui até 200 eu até vou aumentar um pouco mais esse essa faixa aqui ó e agora vamos fazer uma redução aqui ele tá batendo menos 12 né então se eu trouxer pra baixo de menos 12 já tá tendo compressão ó eu posso ver por aqui também ó tá batendo menos 12 por aqui ó então vamos fazer uma compressão aqui até menos 22 vai ser uma compressão agressiva se eu pegar aqui agora o meu ratio e descer ou seja ele vai subir né se eu arrastar para baixo ele vai subir então eu tô comprimindo ó o ratio tá aumentando se eu colocar o ratio em 2 significa que metade metade do sinal ó ele reduziu pela metade o que passou do threshold o threshold tá em menos 22 menos 22 o que passar de menos 22 é reduzido pela metade ou seja ele tá indo agora tá batendo menos 18 mais ou menos aqui então uma compressão bem agressiva e aqui quando bate o winf é um limiter não passa nada então ó ele tá em menos 22 aqui então menos 22 não passa mais nada passou de menos 22 não passa nada agora se eu abro um pouco aqui ele vai abrir um pouco mais e aqui eu tenho meu ataque release se eu quiser esse low end mais tight mais apertado eu posso diminuir um pouco mais o meu release ele até aqui já começa a começa a dar ruim eu posso testar sem o efeito ó como que tava um grave bem mais soltão né claro que aqui eu tô fazendo bem agressivo né e aí eu observo aqui como que estão os picos aqui ó tá batendo menos 11.9 quando eu desabilito tá batendo menos 8 menos 4 então teve bastante queda de ganho então eu faço esse ajuste ó sendo que na verdade o que mais importa é o rms né pra isso ó aqui tá dando menos 12 rms e varia bastante tá meio parecido mas você percebe como fica mais tight esse low end mais apertado ó então fiz aqui uma compressão bem agressiva até agora eu posso fazer uma compressão upward aqui também eu posso vir aqui no below puxar pra cima aqui tá aqui tá ao contrário né eu tô fazendo expansão tá vendo como essa compressão ao contrário né upward ela puxa o que tá lá embaixo é o efeito contrário do gate isso que a gente tá fazendo aqui agora você percebe que são os que estão lá embaixo estão vindo pra cima até um pedaço do baixo né nesse caso não é isso que eu queria e aí a gente pode fazer o contrário que é a expansão vamos ver os médios então vamos lá ó eu vou puxar aqui você vê que aumentou ai caramba tô no errado tô no below tá no above eu vou pegar primeiro aqui o meu threshold ó a barrinha azul é o input e a barrinha amarelinha é a redução de ganho né vamos lá o aumento de ganho ó tá vendo que elas estão se separando essa diferença aqui é o gain reduction que no caso aqui tá sendo de 13db e aí a 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 e a a a Se eu quiser tirar um pouco Esse baixo, esse lead Que está aparecendo Eu vou usar uma expansão Posso chegar aqui Vamos ver se vai dar certo Below Negativo Será de cima, acho Fazer uma expansão aqui Eu vou usar uma expansão aqui No caso, vou fazer só a compressão mesmo No caso, vou fazer só a compressão No caso, vou fazer só a compressão Olha a diferença. E os raios, vou dar uma comprimida nesses raios, olha o tanto que comprimiu, comprimiu muito. Olha, fiz expansão. A barrinha tá ficando apertadinha, tá apertando, se ela tá ficando espalhada, tá expandindo. Olha, fiz expansão. Vou dar um ataque aqui também. Olha a diferença de dinâmica. Claro que a gente tá dando uma macetada na dinâmica, né? Só pra você entender como funciona. 100. Vamos ajustar só pra ficar o mesmo volume. E com... Só um pouquinho. Então vamos lá, sem nada. Acabar zero pico menos 3.2 RMS. Doze, três. Com... O pico tá até mais baixo. RMS mais baixo também. Mais constante. Vou aumentar um pouquinho aqui. Então é isso. Espero que você tenha curtido esse conteúdo. Foi denso, conteúdo pesado. E quem tá no PME Club vai receber agora a continuação desse conteúdo aqui sobre o multi-band dynamics. Que é quando a gente vai utilizar na parte prática mesmo. Eu vou ensinar algumas técnicas de você utilizar na prática. Como utilizar nos grupos de canais, nos canais individuais, no master. Como que você pode ter uma noção mais prática do multi-band. Beleza? Então espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se você quiser entrar no PME Club, eu vou deixar um link ou um botão abaixo do vídeo aqui. E por uma pequena mensalidade, você pode fazer parte deste treinamento que, cara, vale muito a pena. Clica aí que você vai conferir lá. Você vai ver que vale a pena. O negócio é sinistro. Tamo junto então. E até o próximo vídeo.